Tudo bom, querido? Como é que você? Como é seu nome, querido? Bruno Otávio. Como é? Bruno Otávio. Como é? Bruno Otávio. Mas... Ah, ó, tem medo, vai brincar um pouquinho. Bem, Branca, você vai me fazer revolução aqui em casa, hein? Meu filho, você vai dar o seu Instagram no meu celular, tá sem Instagram, meu filho. Meu amor, não sei se esse frio que você tá aí, chegar aqui, a gente vira pinguim. Porque eu tomo meu banho. Oi, Maria, tudo bom, Maria? Tudo bom? Tudo bom. Oi. Tudo bom. Ah, e aí, carrinho? Eita, porque ela tá levando todas as coisas. Oi, vai deixar pra mim, não, hein, Maria? Tem que deixar pra mim também, paciça, que ela gosta de ter senhora. Sim, Zé Cacamargo, deixa eu lhe dizer. É o zum, 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 depois que mamãe foi embora. Ai, eu fiquei com saudade dela, ó. Eu não fui pra lá, ninguém me levou. Ei. Não fui na casa dela ainda, não. A Branca disse que quer ir pra sua casa. A Branca disse que quer ir pra sua casa, 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 quer ir pra sua casa. Bora lá. Oi, Maria, com tosas, com a minha dada, olha. Ei, você tá muito em Aracaju, né, Sidney Magal? Eu vou coisar o dente de novo. Ah, vai botar... Eu já tinha o dente... Você tá vendo o dente, é? Como tá branquinho, Branca. Você quer ir de novo, que ele mandou ir de novo. Muito bem. E você tem que pagar... Isso é uma horária, é uma cajinha. Para demorar. Maria, você ficou rica, esqueceu do pobre, não foi? Você ficou rica. Não deu nada a gente, hein. Branca. Ela tá levando tudo, mamãe. Mamãe, vem cá. Olha, menina, ela vai levar a escura... E tá, velho, acumuladora, viu? Vai pra casa toda. Vai pra isso. E a estapaué? Mãe, dê a estapaué, a Branca. Estapaué, a Branca, a estapaué, tá novo, amor de Deus. Então, pra ruim, viu? Tava com saudade de você, menina, mas a gente pode passar muito tempo sem se ver, não. Tem que viajar, né? Eu tô com saudade de viajar. Quando os shows vai voltar, você vai participar, mulher. Entendeu? Vai ter o desfile, né? Vá tirando suas férias. Quando voltar o show, você vai trabalhar com sua caceta. Viu? Esse é o celular que eu lhe dei. É. Muito bem. Você nem posta, né, mulher? Por que tá assistindo? Eu escuto no YouTube. Que YouTube, mulher? Você tem dois milhões no Instagram, você nem posta. Eu sei que você é no YouTube. E no Instagram, você faz o quê? Não tem, não. Tem que botar seu Instagram. Qual é o quê? Ninguém fica aí na Mugueira. Quem? Magdalena. Tá dando show, é? É. Ih, é, menina. Brigando com o outro terreno. Foi, não. E o pai do Gabriel brigando com a cerca. E você disse o quê? Que aí, assim, essa cerca é muito feia aí. É do seguidor de gravar aí. Mas eu vou resolver tudo isso, querida. Tem que resolver mesmo. Porque o povo tá gostando de tirar foto aí com essa cerca aí feia. Porque ela botou uma cerca no meio do concreto, não foi? Foi. Queria tirar esse negócio que fizeram. Essa calçada. Ela queria tirar a calçada? Foi. Ela não consegue tirar a calçada, querida. O que brigou foi o pai do Gabriel, que não gostou. Olha, sua mãe não quer deixar eu sentar ali não mais, viu? Ela tá brigando comigo, viu? A minha mãe não era sua que você disse que tinha proibido você de ficar lá, sua mãe? Foi sua mãe que proibiu desde lá. Mandando eu pegar a casa que ela não pegou sua cadeira. Me senti na porta. Não quer que eu sentar ali não. Porque eu ando com ela todo dia pra igreja. Mas você não esquece da sua mãe que proibiu você, menina? Não, minha mãe não. Foi ela também. A Dalena tá causando enquanto eu tô fora, hein? Tá causando todo mundo. Não quer que ninguém se sentar ali não. Quando ela pega sua cadeira. Só que só comia a doze. É, dívida, pera aí. Calma, dívida. Fala e passe, dívida. Eita, que acera. Eita, que acera. Branca, sem revolta. Deixa eu ir, porque ela não quer que vocês levem a cadeira de vocês. Ah, minha filha. Ah, é de todo mundo que tá aí. É de todo mundo que chega aí. Levar sua cadeira, porque você que é assim que tá a levar. Ainda bem, é que você não vai levar a minha. Ah, vou levar muito. Olha, doutor. Gente, como tá revoltada. Olha, como ela tá doido. Eita, que... Gente, eu tô criando um monstro, é pra arrancar Gente, ela tá diferentona Eu quero você andando pras bandas de capital Olha Entende porque eu tenho que estar no mundo Eu tenho orgulho de você Que leva todo mundo pro mundo Você tem? Tenho sim De verdade? Tenho Mulher, isso aí não tem preço, né? Não tem preço, né? É divã É divã da terra Que divã da terra, mulher? É divã da terra